Oi, pessoal! Eu tô aqui invadindo o canal do Kids Fan pra fazer um desafio muito legal com o Luiz e com a Rafa. Vocês sabem que por aqui eu sou a Rainha dos Elíquimas, mas hoje eu vou fazer um caça-ovos de Páscoa épico aqui no canal do Kids Fan. É o seguinte, a galera da produção separou aqui vários ovos de Páscoa e eu vou esconder em cada cantinho dessa mansão Kids Fan e eles vão ter que procurar. Quem encontrar mais ovos vence o desafio. E você, tá torcendo pra quem? Pro Luiz ou pra Rafa? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Mas é o seguinte, gente, eu tenho que fazer isso muito rápido porque eles estão lá no quarto se arrumando pra gravar. Então eu tenho que ir com o reio, leva me ajudar. Vai me ajudar, né, amor? Claro, tô aqui. Então vamos, vamos, vamos começar. Vamos, 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 vamos. Oi, galera Kids Fan! Tudo bem com vocês? Hoje nós estávamos lá em cima e íamos gravar outro vídeo, só que a Stephanie preparou um vídeo diferente. Pois é, ela veio falar pra gente que preparou um vídeo de caça-ovos aqui na mansão Kids Fan. É a primeira vez que vai ter um vídeo desse tipo aqui no canal. Então já coloca aí, hashtag time Rafa, como que vai funcionar, Stephanie? Bom, é o seguinte, eu espalhei ovos pela casa inteira e vocês vão ter que achar. Quem achar mais ovos, vence o desafio. Mas lembrando que são três fases. Primeiro vocês vão procurar só no andar de baixo. Depois vai ter o segundo andar e depois vai ter o terceiro. Gente, quem será que vai ganhar? Torçam por mim, porque eu quero ganhar bastante ovo pra distribuir, pra dar pra minha irmã, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, pra minha avó, pra todo mundo. Menos pro Felipe. Então torçam por mim. Torce pra mim, galera, porque eu que quero ganhar, bota aí hashtag time Luiz, porque eu também quero distribuir ovo pra todo mundo. Ah, e se eu encontrar algum fã na rua, eu vou dar ovo de Páscoa, ovos, né? Eu vou dar vários ovos de Páscoa pros fãs. Então, ó, hashtag time Luiz. Agora ele voltou a ser pra mim. Não vou nada, porque eu não vou acreditar nisso. Então deixa muito like nesse vídeo, deixa muito like, muito, muito, muito like. Capricha no like, nós temos uma meta? Temos uma meta de likes, que é 75 mil likes. Se você gosta da Páscoa, já deixa o seu like aí. A nossa meta é 75 mil likes, porque a Páscoa tá chegando, né amor? E se inscreve no canal pra ser um Kids Fun de carteirinha. Vem fazer parte dessa galera, nós estamos rumo a 10 milhões. E se você quer assistir... Se prepare! E vamos nessa! Já estamos prontos, galera, vamos começar! É isso aí, tem uma câmera me filmando e uma câmera filmando a Rafa. Vamos ver quem acha, assim, a quantidade maior de ovos? Vamos lá! Então bora, vem, Rebo, vem, Rebo. Vamos lá, vamos, vamos, Stephanie, vamos. Um bem na minha cara! Eu tenho um estapão ali, vamos! Tem um aqui pendurado, como é que eu vou pegar? Cara, isso é bom mesmo, hein, cara? Não, claro, eu vou achar vários ovos. Ó, ó, sabe quantos ovos tem por aqui? Olha aqui, você achou uma caixa de bombom, foi fácil, cara. Olha aqui que eu seguro, olha aqui que eu seguro. Não, calma aí, vou botar aqui, ó, na minha roupa. Caraca, olha aí, vocês esconderam outro ovo. Olha aqui, galera. Pô, eu que escondi esse aqui. Dentro aqui da máscara de paintball, em cima da mesa de ping-pong, a bolinha até caiu. Isso aí eu vou querer comer, velho. Caraca, é um pindelho. É bonzão. A Rafa já achou vários. Daí, cara, quer mais? Vou te dar o quê? Vou te dar o ovo aqui. Gente, quem colocou esses ovos aqui? Estefane, como você fez isso? Já tô aqui, gente, com dois ovos. Olha só, olha só, olha só. Aqui. Mais um, tô com três, tô com três. Cara, você já achou dois, já pensou se ela já achou cinco? Ai, cara, eu faço um bichão aqui. Caraca, ela tá cheio de ovo na mão já, cara. Pega, pega o dela, pega o dela, pega o dela, que vale tudo, vale tudo. Vem de Té, Felipe, vem. Pra que? Não. Nada. Fechou? Me dá uma dica aí, cara. Caraca, hein. Quer uma dica? Na sauna, deve ter na sauna. Quer uma dica? Quer uma dica? Fala, fala. Onde dormem os sapos? Onde dormem? Ali? Tem ovo ali? Pô, essa dica aí foi mole, os sapos ficam aqui. Tá, então, eu já achei duas caixas de bombom. E dois ovos. E dois ovos. Dois, três, quatro. A Rafa já achou quatro ovos. Fechou, fechou, fechou. Então, gente, vamos fazer a contagem. Esse aqui é da Barbie. O brinde é uma mini bolsa. Olha só que legal. Meu primeiro. Ó, o meu primeiro, gente, foi esse Kinder Ovo aqui verde. É, ele tem chaveiros de animais marinhos, tá vendo? Tem alguns animais aqui, tipo tartaruga, tubarão, baleia. Gostei, meu primeiro. Esse aqui, ó, é da Tortuguita e vem uma Tortuguita diferente, bugalhada. Olha só, bem legal. Segundo. O meu segundo foi esse daqui da LOL, que vem uma caneca da LOL, então, assim, bem bacana. Quem vai gostar vai ser a Ju, então pode ser que eu dê de presente pra ela. Eu também achei esse aqui, ó, que é do Avengers. Dos Vingadores. Isso, Vingadores. E vem com bonequinho, uma miniatura bem legal, é roxo, eu adorei a cor. E depois dos ovos, eu peguei dois ovos e duas caixas, assim, de bombom, olha só. Vários bombons aqui, mas eu queria achar ovo, né? A Rafa, se deu bem, achou quatro ovos. E, por último, esse aqui é o meu quarto ovo, que ele é daquele bombom ouro branco, que por fora ele é de chocolate branco e por dentro de chocolate preto com pedacinhos. Então, deve ser bem gostoso. Então, o meu total foram quatro ovos. E o seu? O meu total foram de dois ovos e duas caixas de bombom. Isso quer dizer que a gente tá empatado, Stephanie? A gente tá empatado, né? Sim, estamos empatados? Sim, sim. Caraca, hein? Mas e agora, Stefano, o que a gente vai fazer? Como que é a próxima fase? Galera, agora a gente vai pro segundo andar da mansão Kids Fan. E lá tá bem difícil, então a dica que eu dou é olhem todos os cantinhos. Eu que quero ganhar, eu que vou achar o maior número de ovos, né, amor? Então, ó, fica preparada. Não, não é a mão nada. Eu que vou. Tchau, tô indo. Ô, me espera! Já estamos aqui no segundo andar da mansão Kids Fan e vamos começar? Vamos lá, vamos começar que tá cheio de equipamento, que a gente tava gravando aqui. Então, vamos encontrar o maior número de ovos. Começou, hein? Um, dois, três e valendo. Bora. E aí, Rafa? Que isso, Rafa? Que isso, Rafa? Tô tentando passar mais de novo, hein, gente? Não é possível. Tem que ter alguma coisa aqui no banheiro, cara. Ué, a Rafa já tinha mais de um. Provavelmente. Tô dando mais, hein, filho? Não, porra. Cadê, cara? É que não tem nada? Não tem nada, não tem nada. Tá, mas acaba vendo a cama. Olha a gente da cama. Tira o... Tira o... Tira o... Tira o dredom. Tira tudo. Isso é uma dica? Não sei, cara. Isso é uma dica, né, porra? Não sei. Cefa, não dá dica. Não, não posso, Rafa. Tem que ser justa. Mas esse andar tá bem difícil. Vem, gente, vem. Nada. Closet, closet, gente. Vou molhar no closet. Minha gaveta. Será que temos alguma coisa? Será? Estêvano, fala se eu tô quente de novo. Não posso falar, Rafainha. Para, gente. Não tô me ajudando. Bom, gente, é naquele... Foi na do box? Foi na do box ali? Não, na do box eu não olhei. Então, foi na do box, pô. Ah, ele tá me dando dicas falsas, cara. Ele tá me dando dicas falsas. Pô, não achei nada de agora. Caraca, ele tá de fissão, ué. E o pior, quem escondeu nesse andar foi... Aêêêê. Mais pra cá. Encontrei uma até agora. Pô, eu achei que tivesse lá naquele lugar. Cara, nesse andar, quem escondeu foi a Stephanie. Pela minha sugestão, cara, se você achou uma aqui, esquece esse lugar. Se você achou uma água do quarto. Gente, tá muito difícil esse. Bora, Rafa. É muito difícil. Deu uma parada, hein, Rafa. Para. Té, Rafa, dicas, dicas. Não posso, Rafa. Dicas, dicas. Rafa. Dicas, dicas. Meu Deus, Rafa. Você deu uma parada, Rafa. Não, para lá. Ela deve ter vindo aqui já, cara. Com certeza. Pô, como é que eu vou saber? Embaixo da cama. Travesseiro. Porra, eu tô achando nada. Tô achando nada não, cara. Caraca, cara. Será que a Rafa deixou tudo? Gente, não é possível. Não é possível. Não tô achando mais nenhum. Se você fosse um ovo, onde você se esconderia? Felipe, não achou esse. Ele veio aqui. Caramba, Rafa. Meu Deus do céu. Esse daí é dourado, hein, Rafa. Dourado, é enorme. Mas é que eu estou vencendo. Será que é aqui? Ai, droga. Tem medo de estar perdendo tempo. Vamos, vamos. Vamos, vamos aqui. Três. Você acha que não tem nada no curso? Acho que é. Ela veio pra cá, trouxe pra cá e tá indo achar o ovo, entendeu? Elas vieram pra cá. Isso. Aí a gente tá aqui atrás perdendo tempo agora, procurando. E não tem nada. E não tem nada. Foi só absurdo. Faltam quatro ovos. Não, não, faltam três. Faltam três ovos. Pegou três já. Faltam três? Ah, tem um aqui. Achou, achou, achou. Caraca, dentro da banheira, galera. Como que a Rafa não olhou? Verdade. Eu tenho uma vacuna. Felipe, Felipe, se já já achou aqui, já entra. É, acabou. Eu vi, eu tinha conseguido. Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por aí eu poderia ter pisado. Sim. Tem mais uma caixa de... Onde é que eu tô? Caraca, tô fácil já, galera. Falta só mais um. Falta só um. Falta só um. E aí, deixa eu ver. Será? Caraca, aqui. Aqui. Tu achou o rebô. Achei, achei! Achei! Achei, achei! Achei! O rebô me deu uma dica. O rebô me deu uma dica. Ah, não vale. Ainda bem. Tava dentro do softbox. Olha só, gente. Eu encontrei aqui uma caixa de bombom. O primeiro ovo que eu encontrei foi esse daqui, ó, do Ben 10. Tava no quarto das crianças. E ele vem com tipo uma bolsa, assim, uma lancheira, uma maleta. Maneiro, gostei. Eu também encontrei um Kinder Ovo. Olha só, gente. Das princesas. Muito legal. Eu gosto de Kinder Ovo. O segundo que eu encontrei também foi um Kinder Ovo. Tava na banheira. Ele vem com uma moto, assim. Então, bem... Rafa, você foi lá no banheiro e não viu. Ele tava lá. Tava na banheira, dentro da banheira. Na banheira. Caraca. Encontrei esse daqui, ó, dos Minions. Muito legal. Eu gostei do brinde dele. Vem que parece que tem água, sei lá. Diferente. É o meu terceiro. E o último que eu encontrei, que o Rebom da Dica tava dentro do softbox, foi um ovo da Frozen. Tá vendo? Então, maneiro. E o meu quarto, eu encontrei esse alpino, gente. Bem grandão. Ele é dourado. Bem bonito. Bonitão. Então, eu tô com três ovos e uma caixa de bombom. Quatro itens. Tô na frente do Felipe. A Rafa tá na minha frente por um item. Eu peguei três ovos aqui, mas não peguei nenhuma caixa de bombom. Então, vamos pra última fase, né, Stephanie? Vamos pro terceiro andar. Bora. Terceiro andar, vamos lá. Então, vamos lá pra terceira fase. Já estamos aqui no sótão. E vamos ver quem consegue pegar mais ovos. É isso aí. Nós estamos aqui no cenário de escola, que é aqui no sótão. Então, vamos lá. Valendo. Por que não segurou? A gente está aí. Já achei o ovo. Eita, seu ovo caiu. Felipe, você não aprende muito com desafios, né? É verdade, né, que eu marquei o outro. Gente, tem um aqui disfarçado. Olha isso. Caramba, bolas. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá das revistas ali, ó. Caraca. Estava aqui atrás, ó. Atrás das revistas. Felipe, pegou dois já. Ai, bati minha cabeça. Por que que não? Eu achei que... Ai, gente, será que aqui tem... Sobrinho. Eu acho que eu vou entrar, eu acho que eu vou entrar. Vem, Stephanie. Ai, está super escuro. Deve ter morcego. Deve ter, certeza. Olha, acende. Acende do outro lado. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vem, vem, vem. Olha só, olha só. Igual o morcego. Igual o morcego, outro ovo, galera. Então, já achei três. Tá. Felipe, tá com três ovos. Ela tá só com um, Felipe. Vem, Felipe. Ela só tá com um. Tá com um só. Será que tem mais algum? Será que ele achou todos que podiam estar aqui? De repente, ele deixou de abrir algum. E eu posso achar. Porque eu não tô com todas as portas abertas. Caracol! Caracol! O que foi? Olha esse ovo que tá no telhado. Ai, meu Deus. Ele tá muito mole. Ele tá bom, Felipe. No telhado. Tá muito... Caraca! Ele tá muito derretido, galera. Esse ovo aqui, gigantesco. Pelo menos é meu. Eu adoro chocolate derretido. Pra mim, o chocolate é melhor derretido do que ele, assim, gelado, sabe? Então, eu já achei quatro. Faltam dois. Gente, eu não faço ideia. Será que tem outro dentro do só? Será que precisaram a mesma técnica? Ai, mas a lâmpada é tão grande. Parece tão bom. Gente, eu não tô achando. Caracol! Gente, achei! Achei uma caixa. Aqui embaixo, tá muito escondida. Gente, até a saudade eu não perdi. Então, eu já achei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta um ovo ainda, isso? Falta um ovo? Falta uma caixa. Uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom. Bora, Rafa, bora, Rafa. Não, não, Rafa. Pra esquerda, Rafa. Pegando fogo. Não é, Rafa. Pegando fogo. Meu Deus! Caramba! Onde estava? Mostra aí. Dentro da caixa da lâmpada. Meu Deus, jamais, né, Rafa? Quase que eu consegui encontrar, mas a Rafa encontrou por um segundo. Vamos ver o que nós conseguimos achar aqui no sótão. Ui! Então, galera, olha só. Eu encontrei esse ovo aqui da LOL. Bem bonito, ó. Colorido. E você, Luiz? Eu encontrei, assim, esse gigantão que eu fiquei super feliz. Que é muito chocolate. Eu vou comer pela Páscoa toda. Ainda vai sobrar um pouco, né? Mas o quê? Eu encontrei também esse Kinder Ovo aqui, que é da Ladybug. E pra finalizar, eu encontrei essa caixa de bombom. Aqui, ó. Começou muito bonzinho aqui, Luiz. Pra você de presente. Aê! Obrigada! Eu também encontrei um ovo que tem uma caneca do Jaxky World. Que é um filme muito maneiro. E da Minnie. Olha! Eu acho que com essa rodada o Luiz me passou. Com certeza. Eu achei cinco coisas. Ele achou muito mais, então ele ganhou. Mas nós só vamos abrir esses ovos aqui em um outro vídeo. Sim! Nós vamos revelar tudo que tem dentro deles direitinho. Todos os bendys. Pra vocês saberem qual o melhor ovo pra vocês ganharem nessa Páscoa, né? É! Ou a caixa de bombom, né? É! Tem gente que prefere. Sim! Então, galera, se vocês gostaram dessa caça aí, deixa muito like. Capricha no like. Bate a meta. Bate a meta de like. Deixa muito like. E se inscreve aqui no canal pra não perder nada e não perder esse vídeo. Que a gente vai abrir todos esses ovos incríveis pra vocês, galera. Isso aí. Se inscreve. Vem ser um Kiss Fun de carteirinha. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.